Em entrevista ao Wall Street Journal, o ex-presidente Jair Bolsonaro disse que planeja retornar ao Brasil em março e que espera liderar a oposição. Bolsonaro também comentou a possibilidade de ser preso ao retornar ao Brasil. O ex-presidente disse o seguinte, abre aspas, uma ordem de prisão pode surgir do nada, fecha aspas. Começamos por esse tema, aliás, o CNN Dois Lados, com a nossa analista de política, Basília Rodrigues, que conversa agora com os deputados federais, Alex Vanetti, do Cidadania e Reginaldo Lopes, do PT. Basília, com você. Oi, obrigada, Luciana. A gente fala então aqui da Câmara dos Deputados, um combo de assuntos. Mas começando por essa declaração que é mais recente do ex-presidente Jair Bolsonaro, ele disse que pode aparecer um pedido de prisão do nada contra ele. O senhor acha, Alex Vanetti, deputado líder do Cidadania, a volta de Bolsonaro para o Brasil impõe esse risco de prisão de um ex-presidente? Basília, Reginaldo, todos que nos acompanham, é uma satisfação participar aqui do programa. Em primeiro lugar, eu acho que nós não podemos permitir que essa narrativa se torne o grande arcabouço do bolsonarismo no Brasil. Ele tornar isso como um mantra para poder justificar todos os atos e o devido processo legal que precisa ser feito para que ele responda por atitudes feitas ou não, quem julgará é a justiça. E se nós continuarmos nessa narrativa que ele está criando de prisão, nós vamos deixar de discutir o Brasil, efetivamente, as necessidades que temos. E o Brasil não merece mais passar por esse processo de polarização que, na nossa avaliação, perdeu a oportunidade de debater profundamente os debates que nós queremos, os avanços que o Brasil precisa e que o brasileiro precisa. Então, eu acredito que essa é uma narrativa que ele cria para poder estar na mídia se justificando e criando um vitimismo para o seu eleitor. Não podemos permitir que isso ocorra. A justiça julgará os erros e atitudes que ele tomou durante o período e até do dia 8 de janeiro, que foi um grande ato democrático que o Brasil mostrou a sua força nos pilares da democracia. As instituições responderam, não permitiram nenhum avanço do golpe e tenho certeza que é assim que o brasileiro quer, olhar para frente, debater problemas e melhorar a vida das pessoas. O Anente é estreante aqui no nosso quadro, por isso que ele começou aqui jogando a bola, tacando aqui o lado desses dois lados sobre possível prisão de Jair Bolsonaro, tem reforma tributária, tem a pressão do governo em cima e também do Congresso, em cima do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Bom, eu compreendi pelas suas declarações, líder, que o senhor acha que a prisão de Bolsonaro não é a melhor resposta para o 8 de janeiro. Eu gostaria de saber do senhor, que até pouco tempo foi líder do PT e agora está assumindo a presidência de um grupo que vai tratar da reforma tributária, poderá ser um trunfo desse novo governo. O senhor está de que lado? De quem acha que tem que ter a prisão de Bolsonaro ou não? Olha, Basília, Alex, na verdade o Bolsonaro quer criar uma narrativa, de fato. A narrativa para não deixar que ele responda pelos seus crimes. Então, de fato, ele tem que voltar ao Brasil, inclusive está trabalhando ilegal nos Estados Unidos, fazendo palestra, recebendo, ele só tem visto de turista, e também ele tem que voltar para responder uma série de crimes que ele cometeu no exercício do mandato e antes do mandato. Então, de fato, nós estamos esperando que ele possa ser julgado, lógico, devido ao processo legal, com todos os direitos de defesa. Sobre o uso do visto, houve alguma ação dos senhores em relação a isso? Eu pedi para que as embaixadas possam investigar, de fato, se ele está ou não ilegal nos Estados Unidos, porque o visto é de turista e ele está trabalhando nos Estados Unidos. Do lado de cá, a gente tem um governista nato, alguém do PT. Do lado de cá, um deputado que se identifica com o centro democrático, o centro da política. Você acha que essas ações, essas iniciativas, do lado de quem é oposição declarada, também não é um incentivo à narrativa bolsonarista? Olha, eu creio que o Brasil já passou por muitos traumas jurídicos e nós precisamos fazer com que a política debata efetivamente as necessidades do brasileiro. Se nós continuarmos debatendo o que será do Bolsonaro, o que foi do Lula, nós perdemos oportunidade de avançar naquilo que mexe na vida das pessoas. E a nossa preocupação é que a justiça tem o seu papel legal de cumprir e julgar se cometeu ato de crime ou não e nós temos o papel de resolver o problema da sociedade. Por isso, nossa avaliação, esse é um debate que favorece o Bolsonaro. Acho que ele cria essa narrativa aproveitando as ações que existem e nós não podemos permitir que isso amplie esse debate, deixando de debater efetivamente, por exemplo, a reforma tributária no Brasil. Exato. Jogando para frente, hoje a Câmara dos Deputados formalizou a criação daquele grupo que vai discutir, terá de segunda a sexta ou só vai trabalhar habitualmente ali, quarta e quinta? Vocês vão discutir reforma tributária todos os dias? Todos os dias. É o maior desafio dessa legislatura. É uma reforma que interessa o povo brasileiro. É uma reforma que está madura. Falta construir no diálogo as convergências. Então, esse colegiado tem a responsabilidade de dialogar com todos os setores, setores produtivos, mas também com todos os entes federados, em especial com os governadores e os prefeitos, para a gente encontrar um ponto de convergência para votar a reforma. Eu digo, a melhor reforma possível para fazer o Brasil avançar. Deputado, o quanto o senhor acha que este governo está comprometido, de fato, com a aprovação da reforma tributária? Vou usar o meu microfone para melhorar aqui a emissão do áudio. Olha, na verdade, eu imagino que o governo está preocupado, de fato, com a reforma tributária, porque é uma necessidade do nosso país. Nós, primeiro, precisamos entender que o Brasil é um dos que tem a maior carga tributária do mundo. Nós precisamos unificar essa carga tributária, diminuir a carga a quem gera desenvolvimento e, na nossa avaliação, o principal objetivo, e óbvio que tem vários interesses de vários setores que são diferentes, e o deputado Reginaldo coloca bem, buscar convergências dos setores, mas é mudar o escopo da forma tributária no Brasil, que é transformar, ao invés de tributarmos produção, tributarmos consumo, que é o mais justo, que é onde o dinheiro precisa ser aplicado pelo número de pessoas que existem. Isso diminui distorções que ocorrem em muitos municípios e estados e permite com que, de fato, o cidadão tenha do tributo o serviço público gerado, que esse é o mais importante. E debater, efetivamente, aqueles que são menores para diminuir a diferença social, e só se faz isso através de uma reforma tributária, que é exatamente fazer com que os menores, por exemplo, prestadores de serviços, sejam isentos. Essa será uma grande batalha nossa nos prestadores de serviços como cabeleireiro, que ganha até 100 mil reais no ano e possa ser isento da tributação de serviços para poder gerar a economia, de fato, na vida das pessoas. E é esse governo que vai aprovar a reforma tributária? É a Câmara dos Deputados. O governo está propondo, a Câmara está debruçada sobre isso. Hoje, o grupo de trabalho liderado e presidido pelo deputado Reginaldo tem essa grande responsabilidade de apresentar ao Parlamento as possibilidades de mudança e, obviamente, no plenário da Câmara, na Comissão Especial, ampliar e buscar as convergências e entregar ao Brasil, na minha opinião, até o final desse semestre, para que tenhamos condições de ver as diferenças ainda nessa legislatura e nesse mandato do presidente Lula. Essa, inclusive, seria a minha pergunta. Prazo. Eu vou utilizar o mesmo microfone para dar paridade de armas aos dois entrevistados. Prazo para entregar a reforma tributária aprovada aqui na Câmara dos Deputados. Qual a sua perspectiva? Olha, nós vamos fazer a reforma tributária em duas etapas. A primeira são os impostos indiretos, impostos sobre consumo. A segunda etapa, impostos diretos. Ou seja, modernizar o nosso sistema de cobrança de impostos na renda, patrimônio, folha de pagamento. Na primeira etapa, eu espero e eu acho que é necessário votar no primeiro semestre. Eu acho que uma reforma, como a reforma tributária, que é estruturante, tanto do ponto de vista do Legislativo, da Câmara e do Senado, mas também do ponto de vista do Executivo, ou vota no primeiro ano ou não vota. Sobre a pressão em cima do cargo, que é de presidente do Banco Central, que a gente tem acompanhado nos últimos dias, em torno da manutenção da taxa de juros em 13,75%, o que esperar dessa relação do governo com o presidente do Banco Central, Campos Neto? Em primeiro lugar, nós defendemos a autonomia do Banco Central, foi votado aqui na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional, e é fundamental que o presidente do Banco Central tenha essa autonomia para poder tomar as atitudes que nem sempre são as mais populares, mas são necessárias para a solidez da nossa economia. Em relação a esse debate que existe, divergências de ideias, tem um órgão específico onde o governo tem um assento significativo, que é o COPOM, que é o Conselho de Política Monetária, que é possível, através dele, sugerir e encaminhar com um embasamento técnico e diminuirmos os juros, que, na nossa opinião, também estão acima da expectativa daquilo que a população precisa para que a economia circule, gire e dê condições de ter renda e dinheiro circulando para a população. Então, eu defendo a autonomia, acho que o COPOM tem um papel importante e, principalmente, nós precisamos ter uma integração. A disputa polarizada do Brasil não pode ser traduzida para o Banco Central. Expor o presidente do Banco Central é a melhor alternativa para reduzir a taxa de juros? Olha, o Banco Central sempre foi autônomo nas suas decisões. É diferente a autonomia da independência. É um erro acreditar que existe política monetária separada da política econômica como um todo. Então, eu acho que nós erramos. O mandato do presidente do Banco Central com autonomia deveria coincidir com o mandato eleito pelo povo brasileiro, que é o voto popular no presidente da República, e construir, conjuntamente, a melhor política econômica. Aí é necessário fazer uma crítica. Não existe nenhuma razão, do ponto de vista da teoria econômica, em especial pós-pandemia, que justifica uma taxa de juros de ganho real de 8%. Isso impede, de fato, o Banco Central autônomo cumprir as suas duas outras obrigações. Plena emprego, política para gerar emprego, e também política para estabilizar todo o sistema financeiro do Brasil. Em outras palavras, hoje, do jeito que tal presidente da República pode escolher, mas não pode demitir o presidente do Banco Central. O senhor acha que o Congresso vai discutir alguma proposta? Eu faço a mesma pergunta para o senhor, para a gente encerrar o Dois Lados de hoje. Tem espaço para discutir alguma proposta que recue no expediente que existe hoje no Banco Central, ou de independência? O senhor acha que pode acontecer? O Congresso vai mudar essa lei? Na minha opinião, seria um grande erro do Congresso fazer isso nesse momento. Nós podemos debater até a sincronicidade dos mandatos, mas para o próximo exercício. Eu acho que se modificarmos agora, soará como golpe. E não é isso que nós pretendemos. Nós precisamos manter a autonomia, fazer uma integração. O presidente do Banco Central precisa compreender a política econômica do governo, junto com o COPOM, e é o COPOM o instrumento para isso. Não é o próprio presidente da República, é o próprio COPOM, onde o governo tem a maioria dos assentos, que dito o ritmo da política econômica divulgada pelo presidente do Banco Central. Então, acho que para discutir sincronicidade, precisa terminar esse mandato para não ter uma decisão que possa soar como golpe. Pode discutir esse assunto ainda neste mandato? Uma revisão da lei que permite a independência do Banco Central? Então, até abrindo a possibilidade de nova escolha, de novo presidente? E se isso acontecer, vai ser o golpe do governo no Banco Central? Eu não defendo romper o mandato do atual presidente, não. Eu acho que nós temos que discutir, sim, que é importante para a democracia e para a política econômica essa coincidência de mandato, tanto do Banco Central como do presidente da República. Nós erramos quando a gente separou o tempo de mandatos. Tá certo. Eu quero agradecer, então, aqui o líder do Cidadania, Alex Manente, ele que é de São Paulo, deputado federal pelo Estado de São Paulo, e também ao senhor Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, agora coordenador do Grupo da Reforma Tributária, tem muito trabalho para o pós-carnaval. Obrigada aos senhores e ótimo feriado a todo mundo. Tchau, tchau. Luciana? Tchau, tchau.